Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demóclis Rocha e sou parceiro do Passei Direto, a maior rede de estudos do Brasil com milhões de estudantes. Eu estou sempre disponibilizando vídeos novos e exclusivos no meu perfil do Passei Direto. Confira, o link está na descrição. Hoje nós temos aqui a divisão de 832 por 4. 832 é o dividendo, valor que vai ser dividido em quartes iguais. Mas 4 é o divisor, isso significa que realizaremos a divisão em 4 partes iguais. Antes de começar, é bom que a gente conheça a tabuada de multiplicar do divisor, que neste caso é o 4. Vamos recordar juntos. 0 vezes 4 é 0 porque é nem uma vez 4. 1 vezes 4 é 4, 2 vezes 4 é igual a 8, 3 vezes 4 é igual a 12, 4 vezes 4 é igual a 16, 5 vezes 4 é igual a 20, 6 vezes 4 é igual a 24, 7 vezes 4 é igual a 28, 8 vezes 4 é igual a 32, finalmente 9 vezes 4 é igual a 36. Agora que nós já recordamos a tabuada de multiplicar do divisor, você vai ver, é muito fácil. A gente começa olhando para o primeiro algarismo do dividendo, já que 8 é maior que 4, já dá para começar numa boa. A gente faz a perguntinha, qual é o número de 0 a 9, que vezes 4 está pertinho de 8, sem passar? Professor, pode dar igual a 8? Pode, só não pode passar. Então, o número procurado é o 2, cara. Muito bem, escrevo 2 no quociente. 2 vezes 4 é igual a 8, eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração muito fácil, porque 8 menos 8 é igual a 0. Depois de uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso, esse 3 aí. Formou-se aqui 0, 3, só que o 0 à esquerda pode ser ignorado. Pense apenas no 3. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 4 dá pertinho de 3, sem passar? Veja que uma vez 4 é 4, que já passa de 3. Então, o número procurado é o 0. Escrevo 0 no quociente. 0 vezes 4 é 0, eu escrevo bem aqui, e realizo uma subtração muito fácil, porque 3 menos 0 é ainda 3. Depois de uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso, esse 2 aí. Formou-se agora 32. Aí, eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 4 dá pertinho de 32, sem passar? Professor, pode dar igual a 32, né? Exatamente, só não pode passar. Então, o número procurado é o 8, cara. Beleza, escrevo 8 no quociente. 8 vezes 4 é igual a 32, eu escrevo bem aqui, e realizo uma subtração muito fácil, porque 32 menos 32 é 0, não sobrou nada, não temos algarismos visíveis para baixar. Então, acabou. Podemos dizer que o quociente exato da divisão de 832 por 4 é 208. Vamos anotar. Nós podemos fazer referência a uma divisão escrevendo na forma de fração. Quando eu escrevo 832 sobre 4, eu estou fazendo referência ao quociente exato da divisão de 832 por 4. E, como a gente acabou de ver, esse quociente exato é 208. Por exemplo, se você fizer uma compra no valor de 832 reais e dividir o pagamento em 4 parcelas iguais, sem juros, o valor de cada uma delas vai ser 208 reais. Eu gostaria de lembrar que fazer essa conta com cálculo mental pode ser muito fácil. Basta observar algumas coisinhas. Veja que eu posso quebrar o 832 como parcelas facilmente divisíveis por 4. Como assim, professor? É o mesmo que 800 mais 32. É ou não é? Veja que a gente quer dividir por 4, né? 800 dividido por 4 é muito fácil. Como 8 dividido por 4 é igual a 2, 800 dividido por 4, eu vou te dizer, é igual a 200. Então, 800 dividido por 4 é igual a 200. Agora, se você sabe a tabuada, você sabe que 32 dividido por 4 é igual a 8. Veja só. Dessa maneira, a gente pode dizer que 832 dividido por 4 é o mesmo que 200 mais 8, isto é, 208. Eu fiz todo esse esqueminha aqui, mas tudo isso dá para ser feito com cálculo mental. 832 é o mesmo que 800 mais 32. 800 dividido por 4 é 200. 32 dividido por 4 é 8. Então, a resposta é 208. Está na hora de dizer que esse vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele ajudou, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo, você pode compartilhar o vídeo. Se você quiser continuar praticando, que tal você dividir 321.648 por 4? Se você conseguir, deixe um comentário com a sua resposta. Eu vou gostar de ver. Se você quiser acompanhar um vídeo no qual eu faço essa divisão aqui passo a passo, você pode encontrar no meu perfil no Passei Direto. É o primeiro link na descrição. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!